Aê, Métidi, é mais um hit que vai explodir, tá? Pra toda mulher, naquele speak Aê! Se produzindo pro baile, em frente a penteadeira Ela comenta, faz amiga Hoje tem bailão, hoje tô no clima Vai dançar se acabar, beber a noite inteira E só volta no outro dia Papo de loucura, com agulhaquinha Oi, oi, tum, oi, tum, tum, tum Vai jogando a bunda no pico, então vai novinha Turma do baile, do lado da coleguinha Com popopo tranca, vai jogando a bunda em pina Com popopo tranca, vai jogando a bunda em pina Vai jogando a bunda no pico, então vai novinha Turma do baile, do lado da coleguinha Com popopo tranca, vai jogando a bunda em pina Com popopo tranca, vai jogando a bunda em pina Vai jogando a bunda no pico, então vai novinha Turma do baile do lado da coleguinha Com popopo tranca vai jogando a bunda em pina Com popopo tranca vai jogando a bunda em pina Se produzem no popaile em frente a penteadeira Ela cometa faz amiga Hoje tem bailão, hoje tô no clima Vai dançar se acabar Beber a noite inteira e só volta no outro dia Papo de loucura com as coleguinha Vai jogando a bunda no pique então vai novinha Turma do baile do lado da coleguinha Com popopo tranca vai jogando a bunda em pina Vai jogando a bunda no pique então vai novinha Turma do baile do lado da coleguinha Com popopo tranca vai jogando a bunda em pina Vai jogando a bunda no pique então vai novinha Turma do baile do lado da coleguinha Com popopo tranca vai jogando a bunda em pina Com popopo tranca vai jogando a bunda em pina Com popopo tranca vai jogando a bunda em pina